O fogo é, o serviço é perfora, o pai ficou bem pra rebola E o de que, na rebola, a voz da chama, bichinha é perfora E a voz da voz do Fosfato, a voz do Fosfato, a voz do Fosfato E a voz do Fosfato, e a voz do Fosfato E a voz do Fosfato, e a voz do Fosfato E eu não mulei, e eu não senti, o jogo não me roubar com os fosfatos Toda minha hora eu Toda minha hora eu vou me revertir Toda minha hora eu vou me revertir Toda minha hora eu adoro Ou eu não ia do eu Toda minha hora eu vou me revertir O que é isso? Acabou, é isso mesmo, um pouco de desfato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL